Música Olha, preste atenção, usa o meu coração Se você não quer doar, que a cana vai me matar Eu deixei minha mulher pra viver no camaré Agora vivo só liso, sem carro e a pé Olha, me escutar, a culpa não foi minha Pois dos amigos de mar, me levarão Agora você tem que me perdoar Eu te lando com ele O RCD Olha, preste atenção, usa o meu coração Se você não perdoar, a cana vai me matar Eu deixei minha mulher pra beber no cabaré Agora vivo só liso, sem carro e a pé Olha, me escuta, a culpa não foi minha Quantos amigos de mar me levaram Agora você tem que me perdoar Oh, 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 oh Raça papai, bota pra descer, segura as contas Deixa lá, dois filhos, serve no piseira, pega ela, mas segura no braço Tchau